E o VAR do Brasil, que assim, critica muito o VAR do Brasil, que demora demais, teve o jogo do Cruzeiro que demorou 10 minutos no VAR pra mexer no negócio do gol lá e tal. O equipamento que a gente tem aqui é o mesmo que tem na Europa ou é completamente diferente? Tudo igual. É igual? Esse que é o grande calcanhar de Aquiles do VAR. O VAR é um grande negócio. Quando eu digo um grande negócio, é um negócio financeiro. Por quê? Porque as indústrias procuraram fazer equipamento de vender pro futebol mundial. E é uma nota. E tem uma empresa multinacional que não estava conseguindo entrar, porque não é o equipamento só. É um soft que, quando a imagem bate lá, ele tem que fazer as linhas rápidas. Então, é um negócio moderno. Essa empresa foi na Inglaterra e comprou uma empresa lá. Hoje, ela toma conta do mundo todo em 80 países. Em vários esportes, essa empresa domina. Então, é um grande negócio das empresas que fabricam isso. Segundo, mercado de trabalho. Quantas pessoas estão trabalhando de VAR no mundo? E terceiro, a própria FIFA criou um departamento de VAR e aproveitou um monte de italianos lá que estão trabalhando lá nessa árvore de vídeo. E a mesma coisa em todas as federações. Tem caras que são especializados em árvore de vídeo. Fazem palestras, cursos e cursos para a VAR. Às vezes, você faz mais cursos para a VAR que propriamente para a PITAR. Por quê? Porque um VAR pode salvar uma arbitragem ou pode avacalhar com uma arbitragem. Então, o português falava o seguinte, eu quero saber quem é o juiz, quem é o VAR. Olha só como a cabeça... Mudou totalmente o barulho. Então, o futebol mudou. Hoje, a imagem... Vem cá. É falta você pisar no adversário? Claro. Não. Não? Não. Quantas vezes você andou de ônibus e pisou num cara dentro do ônibus? Então, isso é muito confuso. Então, então... Pois é, porque às vezes o cara fala a intenção... Porque assim, como é que o juiz avalia a intenção? Isso é meio louco, né? É, você então está confuso aí. Claro, é, sim. Não está todo enrolado. Se fosse o juiz... Eu perguntei se é falta pisar. Você falou, pisar é falta? Se você vai no alvo, o outro vem por cima e pá, pisa. Mas às vezes o juiz dá o mesmo sem querer. Mas está errado. Vem cá, o cara não tem onde... O futebol é um contato físico. Esse desequilíbrio. Na hora que você vai botar o pé, você vai botar o pé em algum lugar. Vamos supor que na hora que você vai botar o teu pé em algum lugar para se apoiar, o cara botou a mão embaixo. É, sim. Aconteceu agora. E aí tem horas que os caras dão, faltam e não dão. Aí a imagem mostra em você, comentariza assim, olha lá, pisou na mão, se agressão, cartão vermelho, e bota pra fora por causa da imagem. Hoje a imagem vale mais que a tua interpretação. E em câmera lenta, né? Porque é diferente da velocidade normal do jogo. É igual levar um soco na luta de boxe em câmera lenta. O efeito é muito maior que durante a luta. Então, deixa eu lembrar o lance, porque esse lance também foi, acho que foi Flamengo e Olímpia, não lembro qual foi o jogo de jogo de volta, que o Arrascaeta mandou um cara para o hospital. Você lembra disso? Soube. O cara veio atropelando, a imagem é caída. Ele veio atropelando e o Arrascaeta caindo, deu na cara do jogador, mas pareceu, tipo, completamente, tipo, ele caindo e ele acertou e o cara teve trabalho tipo craniano, né? E foi para o hospital. E aí, assim, não deram nada, eu acho. Não deram nada, né? Não foi nada. Foi falta do cara na Arrascaeta, mas esse maluco foi problema. Mas os comentários de arbitragem estavam assim, ah, eu acho que tinha que dar um cartão amarelo para o Coisa e tal, não sei o quê e tal, falta, e aí ficou uma confusão nisso, porque mandou o cara para o hospital, mas foi um lance que... É, a gente pediu vermelho para o Arrascaeta. Arbitrar é pensar. Arbitrar é você interpretar. Uma vez, um bem amigo, um Renato Maurício Prado, que trabalhava, mostra uma foto de um gol que o chefe cabeceou, a bola já está a dois metros da cabeça dele, e quando ele está caindo, a mão dele vai no ombro do zagueiro. E essa foto, ele leva para o programa e diz assim, olha aqui, o cara se apoiou no zagueiro para fazer o gol. Não, a foto mostra, ele já cabeceou, e na queda ele se apoiou, caindo. Mas a foto diz, então a imagem não retrata o lance, ela é mentirosa, por quê? A imagem é aquele momento, o VT fechado é uma coisa, você abrir o VT, e como é que está o espírito do jogo? Isso aconteceu ontem no Flamengo, o juiz ganhou o jogo, sabe com quantos minutos? Com um minuto de jogo. A falta do Andréas, que normalmente não se apitaria a foto. Ah, eu xinguei muito. Ele apitou e deu um amarelo, e mostrou, ó meu amigo, a regra é clara, comigo não vai ter bagunça. A gente já viu muito comentarista falando assim, ah não, no início do jogo não vai dar cartão, não vai dar cartão. O jogador brasileiro que falava assim, o juiz não expulsa com até 10 minutos no primeiro tempo, ele não expulsa ninguém. Aí um dia, ele foi, pisou o cara lá, deu uma pancada no cara, pisou, e botei ele pra fora, e pronto. Aí, acabou, acabou. Era um zagueiro chamado Moisés, famoso, que foi do Flamengo, do Corinthians. E em relação à regra também, o negócio da mão na bola, bola na mão. Outra coisa. Que tá cada vez mais confuso isso. Tudo na, agora, bateu na, outro dia eu vi agora, Copa dos Campeões, jogo do Milan, dois, o atacante, o atacante, barriga com barriga, bateram barriga com barriga. A bola ficou ali, salpicando no meio, e resvalou no braço, o cara, parou, um dos melhores juízes do mundo. Tem um da grego, da turquia, não me lembro baixinho. Aí, foi ver o VAR, olha lá, resvalou no braço, pênalti, e deram pênalti. Mudou a regra toda. Eu hoje não captaria mais, eu hoje não seria mais comentarista, porque eu não entendo. Aí, o protocolo, vai tomar banho, protocolo é xixi. Quando fala protocolo, me enche, aí eu diminuo o som, eu não aguento protocolo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti